Mas, eu não sei se você percebeu, é que a sua participação, você não teve grandes erros, assim, de apontar, enfim. Mas, você percebe que é diferente o tratamento na rua do que na internet? Percebo, na rua... Eu, por exemplo, que fui um pouco polêmico em algumas coisas, eu não vi na rua o que na internet eu lia, por exemplo. Não, na rua, é que eu acho que também a internet, a grande questão da internet é que as pessoas acham que tem uma máscara, que elas podem se esconder, elas se escondem atrás de um perfil, muitas vezes fake, pra te atacar. Eu acho, sinceramente, que eu nunca recebi um ataque de um perfil verdadeiro. São sempre haters que chegam querendo te atacar porque não tem coragem de falar na sua frente. Tanto é que, talvez, você falando aqui agora, talvez a pessoa já possa ter me encontrado pessoalmente e falado, nossa, te acompanhei, tiro uma foto, você foi incrível. E aí, lá na internet, tava, ah, sua isso, 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 hum, Deus tá vendo, tá? Uma coisa que acontece muito é quando a pessoa fala e você responde, ela fala, ah, você me respondeu, não, desculpa. Acontece também. A pessoa só quer atenção. Só quer atenção, porque fala, ah, não responde seu elogio, então vou xingar. Mas agora, meu filho, não faço mais nada, porque eu nem vejo mais os haters falando. É, eu vi um tweet seu, esse dia, que você contratou uma pessoa só pra pagar hater. Lucas, o meu psicológico, te juro, assim, é outra vida pegar o celular pra gravar o meu conteúdo, falar as coisas que eu quero sem ouvir hater falando abobrinha, porque muitas vezes, vou ser bem sincera, os haters que eu tenho ainda são da época da fazenda, porque tem algum, assim, ah, por caso de algo que aconteceu lá atrás, assim, não tentando destruir meu relacionamento, não me faz bem, não agrega em nada na minha vida, pra que que eu vou ver, não quero nem... Então, assim, hater, você que tá aqui nos assistindo, que eu tenho certeza que também está, porque, ó... engajamento, então pode continuar. Engagem nós. É que eu não vou ver, mas pode... Inclusive, muito obrigada a todos que estão aqui, principalmente os fãs, os fãs que estavam lá, ó, tweetando, né, já estamos no quarto assunto mais comentado do Twitter. Marlinas Cristais, amo vocês.